Música Começamos com Ailton Lago do Sacramento, ele que é secretário de Comércio, Indústria e Meio Ambiente no governo Humberto Leite, aqui em Santo Antônio Jesus. Ele que na manhã desse domingo participou de uma reunião com moradores da comunidade de Sapucaia ao lado do diretor de Agricultura e Meio Ambiente do Sr. Carlos Antônio. Ailton, qual o objetivo desse encontro e que avaliação o senhor faz acerca dos reclames e sugestões dos produtores rurais? Bom dia, internautas e que está ligado aí na TV Sagem. Nosso objetivo nessa reunião é ouvir. A secretaria vai estar sempre fazendo esse trabalho de ir nas comunidades, reunir com os produtores rurais para ouvir as suas reclamações, para ouvir as suas demandas. E esse foi o nosso objetivo hoje aqui na comunidade de Sapucaia, ouvir as sugestões e as reclamações dessa comunidade. Quando você pergunta sobre os principais pontos abordados aqui nessa reunião, alguns dos causou surpresa, como, por exemplo, a falta de incentivo maior do próprio produtor na Expor Mandioca. Foram uma das questões levantadas por eles e que nessa nova gestão, na gestão do prefeito Humberto Leite, nós vamos dar uma maior prioridade ao produtor rural na Expor Mandioca, porque a Expor Mandioca, nós entendemos que é a razão de ser da zona rural. A Expor Mandioca foi criada para atender a necessidade e a exposição dos produtos e tudo que a zona rural produz. A parte de comercialização de produtos já industrializados, a parte de apresentação de novos serviços é secundário. A prioridade, e essa vai ser uma atividade da secretaria, a prioridade é focar o homem do campo, o homem rural e as tecnologias e os produtos que na zona rural são comercializados. Outra questão que foi falada é sobre a necessidade de mecanização, mecanização na produção. A produção hoje é uma produção muito artesanal e nós precisamos, como secretaria, encontrar os meios necessários para que essa mecanização possa chegar até o homem do campo, para que ele tenha um maior retorno dentro da sua área de atuação. Dentro dos pleitos formulados pelos moradores, a questão da água. O que a secretaria poderá fazer para coassinar a curta e médio de prazo esse problema? Bom, eles comentaram que ainda com toda a dificuldade do fornecimento de água, existe uma associação aqui, que é a Associação da Todo Apoio nesse sentido. Este, o ano de 2012, não faltou água, mas eles já estão planteando a questão da ligação direta com a Embasa. Porque, só para você ter ideia e da dificuldade que essas pessoas aqui passam também, tem residências, tem casas que só recebem água uma vez por semana. Mesmo atendendo, de certa forma, com uma certa deficiência no ano de 2012, atendendo a necessidade dessa comunidade, mas muito ainda precisa ser feito. Nós iremos já fazer uma reunião na próxima semana com a Embasa, pedir um levantamento técnico de viabilidade também, para a instalação de água da Embasa aqui nessa comunidade. Pedimos a eles um relatório de quantas casas, de quantas pessoas aqui residem, para que a gente possa formular esse pleito junto à Embasa, e a gente ver a viabilidade de instalar isso aqui nessa comunidade. Caso contrário, iremos buscar outras alternativas, para que o abastecimento de água seja suficiente e necessário para a sobrevivência dessas pessoas que aqui residem nessa comunidade. Logo após assumir a pasta, o senhor realizou uma série de reuniões com os feirantes do diversos segmentos da Feira Livre, ouvindo reclames e sugestões para melhorias. Qual o resultado prático disso tudo? Bom, essa é a nossa política de diálogo. Já falei isso em outros momentos, em outras oportunidades, e é o que pauta a nossa administração. Já realizamos várias reuniões com os feirantes, com os diversos segmentos que na Feira Livre ali são comercializados, os produtos, e nós estamos buscando ouvir opiniões deles, para que as nossas decisões não sejam únicas e exclusivamente pensadas por nós da Secretaria, mas que possam ser ações conjuntas, para que haja uma adesão e um apoio maior. Nós precisamos, sobretudo, não implementar mudanças isoladas, mas implementar mudanças compartilhadas, compartilhadas entre eles que são os feirantes e nós que somos os gestores públicos do município. Nós temos as nossas necessidades de melhorar a parte de higienização, a parte de limpeza, a parte de segurança da feira, e isso foram assuntos que vieram à tona sucessivas vezes. Foram assuntos que foram mais cobrados e reivindicados pelos feirantes, foi essa parte da limpeza, da segurança e da higienização. E como da nossa parte, entrou a parte da organização, porque a feira está muito desorganizada hoje, uma quantidade muito grande de box e barracas fechadas, servindo como depósito, e isso é uma situação que a gente não vai permitir nessa gestão. A feira livre foi criada para comercialização de produto e a gente não vai admitir que os box, que as barracas estejam fechadas, servindo de depósito. Enquanto isso, nós temos uma lista de espera de várias pessoas que querem comercializar seus produtos. Então, vamos trabalhar em cima da justiça social, da igualdade social, para que a gente possa atender a maior quantidade de pessoas possível dentro do espaço da feira livre. Agora, secretário, além de segurança, limpeza e organização que o senhor citou, a questão da falta de estacionamento e engarrafamento ali na área periférica da feira livre. Situações que acabam afugentando a clientela da feira. Caminhões que descarregam produtos em diversos espaços, quando deveriam utilizar a SEASA. O que é que vem sendo feito para minorar esses problemas? Bom, o primeiro é o processo de conscientização. Esse é o nosso processo de conscientização, conversando, pedindo apoio da comunidade. Mas o problema de trânsito e o problema do engarrafamento e a falta de estacionamento é um problema geral do município. E eu não digo nem do município, é um problema geral do país. O país, na sua conjuntura, vive esse problema hoje, porque as suas vias estruturantes não foram criadas com os planejamentos, os devidos planejamentos para o que a gente vive hoje, com o aumento do poder aquisitivo, principalmente da classe C. Muitas pessoas puderam ter acesso aos veículos, a comprar, financiar o seu carro. E isso, as vias não estão tendo o espaço suficiente para a alocação de todos esses veículos. Então, esse é um problema que realmente existe, mas nós estamos viabilizando. E aí, a superintendência de trânsito, através de Luciano Cuioba, é uma pessoa que tem dado apoio muito importante. Nós estamos buscando as medidas corretivas e as alternativas. Quanto à questão dos carros, do estacionamento, nós estamos buscando dialogar, dialogar, conversar para que não faça fila dupla, conversar para que a carga e descarga seja feita nos seus devidos horários. A questão da comercialização, principalmente do galpão de farinha, que tem um atacado muito forte ainda, e do hortifruti também. Nós estamos buscando dialogar com esses empresários, com esses produtores, para que a gente possa haver um ordenamento. Acima de tudo, é ordenamento. Mas, nenhuma mudança será feita ainda em cima do centro produtor, de fato, porque nós temos uma SEASA que ainda é deficitária. Uma SEASA que precisa muito de infraestrutura, e nós iremos produzir essa infraestrutura, para que, aos poucos, a parte de atacado, a começar de hortifruti, possa ser direcionada para a SEASA. Agora, isso com planejamento, com organização, e, acima de tudo, com estrutura que possa dar suporte necessário ao produtor rural. E é interessante nós ressaltarmos isso, porque nenhuma ação vai ser para prejudicar o produtor rural, ou o produtor de farinha, ou qualquer um outro. As nossas ações são para trazer melhoria para eles e para a comunidade, e para os nossos turistas, para os nossos visitantes, para os nossos clientes. Então, todas as ações vão ser pensadas em cima deste resultado, trazer melhoria e não prejudicar o produtor rural. A TV SAGE agradece o espaço que aberta as suas considerações finais. Nós agradecemos a TV SAGE, nós agradecemos essa cobertura, e, aproveitando a oportunidade, nós queremos dizer que, como uma das primeiras ações que nós iremos fazer na Feira Livre, é uma limpeza, é uma faxina, é uma retirada de entulhos, retirada de materiais inservíveis, e essa limpeza vai acontecer no dia 24. Então, no próximo domingo, de hoje a 8, na Feira Livre, vai haver um mutirão para que a gente possa fazer essa limpeza na Feira Livre, e a gente conta com o apoio dos feirantes, a gente conta com o apoio de toda a comunidade, porque as nossas ações estão sendo feitas para uma melhor, para que a gente possa ter uma feira melhor, uma feira mais humanizada, uma feira mais higienizada, e, acima de tudo, uma feira mais segura. Então, pedimos a você que é proprietário de algum material, de uma galiota, de um carro de mão, ou de um carro de pau, ou de alguns materiais, entulhos, ou materiais inservíveis que estão nas vias públicas, que possa retirar durante essa semana, porque no próximo domingo iremos fazer essa faxina, iremos fazer essa limpeza na feira, para que a gente possa produzir um ambiente muito mais agradável para os nossos consumidores. Obrigado. 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 Obrigado.